O primeiro disco de Mutantes é o que eu mais gosto, porque tinha uma efervescência, uma criatividade, e Caetano e Gil foram tão generosos com a gente, né? E pra mim é coerente esse revival de Mutantes, tanto aqui quanto principalmente no exterior, né? A gente não era lá muito amigo de MPB e não era a nossa trip, né? Mas quando Gil mostrou, sei lá, o domínio no parque, a harmonia era extremamente interessante, era música profunda. A gente entrou em conhecimento com as pessoas que possibilitaram a gente fazer aquela expectativa estar presente em áudio, né? Então a gente conheceu Gil, Caetano e Jorge Pei. O envolvimento da gente no tropicalismo, que aconteceu, o Magic Mystery Tour, então todo mundo, os tropicalistas todos se envolveram nessa coisa toda, de Beatles, de equipamento, de efeitos, de loucura. O Senhor é, vive a querer, ser Senhor X. O primeiro disco dos Mutantes nasce aí dentro de um contexto mais amplo aí, que de certo modo é a própria deflagração da Tropicália. E com a influência dos baianos, do Gil, do Caetano, da Tropicália e tal, eles trazem esse elemento nacional, aqui eles gravam Jorge Bem, enfim, misturam com um monte de coisas, e traduzem uma visão bem brasileira do que seria o pop. Música 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 Pânes e Pânes e Pânes era um pouco novidade pra mim naquela época, né? Mas tem a ver com pão e circo, que dando pão e circo o povo estava satisfeito, né? Nesse sentido também, aí talvez apareça mais patentemente o lado filosófico do Caetano. Música A grande curtição de Pânes é a hora que a gente desliga a vitrola da tomada, né? Música A ideia era fazer o cara levantar e dizer, ih, parou a vitrola, levantar e ver, quando aí, quando o cara fosse botar no lugar, ela continua a tocar, entende? Essa era a viagem. Ele foi criado na hora que simplesmente é o botão de edit da máquina, ou seja, a máquina deixa de puxar a fita e a fita vai soltando até parar. Música A gente teve a ideia de fazer uma coisa bem surrealista, né? E botou o produtor Mané Brebem junto com a gente, fazendo barulho de talher, um copo na mesa. Na verdade, nós estamos fazendo um radioteatro, uma radionovela. Então, eram as pessoas na sala de jantar conversando. Música Um rock psicodélico brasileiro, de primeira categoria, uma revolução, né? De timbres, de surrealismo. Foi uma verdadeira revolução aí pra música pop rock brasileira. Música Aquela época que o Duprá, ele fez mágica, né? Que, de repente, a gente tava lá tocando guitarra com orquestra, né? Então, ficava uma coisa bem esquisita, né? E era bonito. Duprá é... ele é um dos imortais, um intocável. Ele é um dos grandes gênios que aconteceu. Música O maestro Rogério Duprá não só comprou, vamos dizer assim, aquela atitude irreverente dos mutantes, tal, e a influência do rock que eles traziam pra aquela música, mas, de certo modo, incentivou mais ainda. Quer dizer, também dando ideias e impulsionando o grupo. Ele conseguia traduzir as nossas loucuras de uma maneira que, hoje em dia, a gente olha e percebe a profundidade do que ele tava fazendo. Música O relógio, eu me lembro das percussões, foram tudo feitos no estúdio, tampinha e garrafa. Música Essa é uma música que deu muito avanço no lado surrealista nosso, né? Genialidade do Arnaldo, da Rita ali, do Sérgio tocando, é sensacional, assim. E sempre vai ser uma referência, né? E até hoje é descoberto pela galera lá fora, saca? Tipo, neguinho que ouve lá fora... Pira, né? O de Bach, como é que eu não conhecia isso antes? Adeus, homem, bora, meu bem Chorar não vai ajudar ninguém Enxugue o seu pranto de dor Que a seca mal começou Então a gente entrou no estúdio Nesse sentido de, tipo, inovação de música, né? Além de botar no vocal uma garota, né? Que na época era meio raro É um disco, apesar da loucura, isso é muito sério, me assusta, sabe? Música 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 Música